Ai, eu tô tão entediada, eu vou ligar agora pra minha amiga cacheada, eu vou perguntar se ela quer ir no shopping comigo. É, isso mesmo, ir no shopping comigo, porque eu tô enjoada desse meu look e eu quero comprar uma roupa nova, eu vou ligar. Alô, Cache, você gostaria de ir no shopping comigo? Oi, Amanda, oi, Baby Live Comilona, eu tô com essa roupa velha, é melhor a gente ir ao shopping mesmo. Então, eu concordo com você, vamos ao shopping hoje, mas eu posso levar minha amiguinha? Claro que você pode levar a sua amiguinha, vamos nós três então pro shopping. Tá, pode ligar pra ela. Até já. Ai, 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 que vontade de fazer alguma coisa legal. Mas... Peraí, peraí, peraí que eu tô tendo uma ideia. Ai, não, eu não tenho companhia, eu queria sair. Ai, 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 ih, o telefone tá tocando. Alô? Oi, Cassie Oi, amiguinha Tudo bem? É que eu queria que você fosse no shopping com a gente Porque eu e a minha amiguinha Amanda, Baby Life com Milona A gente está com umas roupinhas velhas E a gente queria mudar o visual, colocar uma roupinha nova Ai, ai, meu telefone caiu, peraí Pronto, amiga, pode falar É que eu e a minha amiguinha Baby Life com Milona, Amanda A gente está com uma roupinha muito velha E a gente queria comprar uma roupinha nova Você aceita de ir com a gente? Convite, aceito E eu preciso também comprar um sapatinho pra mim Eu também E a minha amiguinha Amanda também precisa Então todas nós vamos comprar também sapatos E esse meu cabelo, eu também vou comprar uma tiarinha Eu quero também acessório Eu vou mostrar como que estão os meus pés Ai, que vergonha Eu estou descalço Eu quero ser a primeira a chegar Poxa, eu já cheguei no shopping E não tem nem a caixa nem a comilona Ai, 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 essa comilona deve estar comendo E a caixa é sempre uma atrasada mesmo Ai, meu Deus E se elas demorarem muito Eu vou embora Não vai nada, amiguinha Eu já cheguei A comilona já deve estar vindo Oi, amiguinha Deixa eu te dar um beijo E a comilona Deve estar comendo Ai, ai, amiguinha Cuidado, levanta Vou te ajudar Ela tem essa mania mesmo, né De sempre demorar, demorar, demorar e demorar Mas a comilona me ligou Ela já deve estar vindo Ela deve te ter parado no shopping pra tomar um sorvete Porque ela é uma comilona Né Ih, eu estou ouvindo passos É o que? O que vocês estavam aí falando de mim, hein? Nada não Estavam falando de mim, sim Vamos contar logo, amiguinha Vamos lá na loja Vamos olhar Vamos olhar os looks Hum 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 Agora vamos Desculpa, demora Vamos lá, vamos lá, vamos lá